Olá, amigos! Estamos de volta e é um prazer ter vocês aqui no canal Na Linha de Contato. Neste vídeo, vamos falar sobre uma declaração feita por Mikael Johansson, presidente da gigante sueca do setor de defesa, a empresa Saab, fabricante dos caças Gripen e de vários outros equipamentos militares de sucesso. No dia 26 de agosto, durante uma conversa com vários repórteres na sede da Saab, Johansson disse que se sentia extremamente frustrado com a falta de vendas dos caças Gripen nos últimos anos. Mas antes de continuar no assunto, quero lembrar que toda vez que você interage de alguma maneira com o nosso conteúdo, o YouTube entende que você está gostando do que vê e mostra esse conteúdo. Enfim, mostra o nosso canal a um número maior de pessoas, nos dando assim mais visibilidade. Portanto, você que deseja ajudar o canal a crescer, basta se inscrever, curtir, comentar e compartilhar nossos vídeos. Segundo o executivo da Saab, as exportações do Gripen estão abaixo do esperado e não estão atendendo às expectativas. O executivo afirma que as qualidades do caça são excelentes e não são responsáveis pelo pequeno número de exportações. Disse ainda que as vendas do jato sueco, já há algum tempo, vêm sendo prejudicadas por fatores políticos. A revista eletrônica Military World Magazine, em sua edição do dia 30 de agosto, disse que o Gripen é um caça muito leve, abaixo dos pesos leves padrão, como o norte-americano F-16. A revista compara o Gripen ao caça indiano ALC Tejas e ao caça sino-paquistanês JF-17 Thunder. Inclusive, lembrando que tanto o Gripen quanto o ALC Tejas usam o motor F-404, fabricado pela General Electric. Nessa avaliação, onde a revista não deixa claro sobre qual versão do Gripen eles estão falando, eles rebaixam bastante o caça sueco ao compará-lo com o Tejas e com o JF-17. Mas, ao prestarmos mais atenção no texto, de acordo com a afirmação feita de que tanto o Gripen quanto o Tejas usam o mesmo motor F-404, percebemos que o caça sueco usado para esta comparação é o Gripen de primeira geração, que está saindo de linha para ser substituído pelos novos Gripen EF. O Gripen de primeira geração, assim como o Tejas, usam uma versão do motor F-404, enquanto que o novo Gripen EF usa o motor 414, que é bem mais potente. Comparar o Gripen EF com o sino-paquistanês JF Thunder e com o indiano Tejas é um grande erro e desvaloriza bastante o caça sueco. Tanto as versões mais atualizadas do Gripen CD quanto o novo Gripen E, que foi vendido ao Brasil, são muito superiores a qualquer um dos dois caças citados. Mas, voltando à entrevista do dia 26 com o presidente da Saab, o Gripen de primeira geração foi arrendado para a Hungria, foi vendido para a África do Sul, Tailândia e República Tcheca, mas, até o momento, parece que nenhum desses clientes pretendem comprar o Gripen E, que é um caça completamente novo e equipado com o que existe de mais moderno em termos de eletrônica. Entre os diversos sistemas do Gripen, se destacam sua suíte de guerra eletrônica com grande capacidade de ataque eletrônico e de supressão dos sistemas de defesa e de ataque do adversário, se destaca também a sua capacidade de fusão de dados e seu radar AESA ES-05 Raven. Segundo a Saab, o Gripen, tanto do modelo CD quanto do modelo EF, são aeronaves extremamente ágeis, projetadas e construídas para enfrentar as ameaças representadas pelos mais modernos caças russos, como o MiG-35, SU-30, SU-34, SU-35 e o caça de quinta geração SU-57. Para isso, o Gripen E precisou ser equipado com o que de mais moderno a indústria pode oferecer em termos de componentes e sensores eletrônicos. Com isso, este caça se tornou uma plataforma altamente tecnológica, capaz de enfrentar todas as ameaças e todos os tipos possíveis de cenários encontrados em um conflito moderno. Outro fato importante que deveria pesar a favor do Gripen é o seu baixo custo de aquisição e de manutenção, que deveria fazer com que ele se tornasse uma aeronave ideal para forças aéreas de países com baixo orçamento de defesa. Mas, apesar desse baixo custo e de todo o avanço tecnológico empregado em sua montagem, o Gripen E vem sofrendo derrotas seguidas em concorrências contra seu principal rival, o F-35. Além da própria Suécia, fabricante do caça e do Brasil, que comprou um primeiro lote e já manifestou interesse em comprar um segundo lote, nenhum outro contrato de venda desse caça foi assinado, tendo ele sofrido seguidas derrotas em concorrências realizadas na Holanda, Polônia, Noruega, Canadá, Suíça, Dinamarca e Finlândia. Resumindo, com exceção da concorrência no Brasil, onde o Gripen se saiu vencedor, este caça perdeu todas as outras competições em que participou. Pesa contra o Gripen a falta de ação do governo sueco, que praticamente não faz lobby e, diferentemente de outros governos, se empenha muito pouco em promover e em negociar seus produtos de defesa, deixando essa tarefa a cargo quase que somente das empresas fabricantes. Pesa também o fato de que o conflito na Ucrânia fez com que a Europa se sinta obrigada a se preparar para combater um adversário poderoso e, para isso, eles não podem se dar ao luxo de priorizar a economia. E, ao invés do Gripen, um caça ágil, moderno, bom e barato, mas pequeno e de quarta geração e meia, eles, os europeus, estão tendo que optar pelo F-35, um caça mais caro, mas maior, furtivo e de uma geração bem à frente do Gripen E. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe nosso conteúdo e ative o sininho para receber notificações de nossos próximos vídeos. Se você já é inscrito, o nosso muito obrigado!